Professor, para eu fazer o meu cadastro como perito, os tribunais exigem endereço naquele local? Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer. Quem me fala aqui é o professor Gleib, falando da JusExpert, jusexpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Eu já sou perito há mais de 10 anos, assistente técnico, sou professor universitário há mais de 20 anos. Sou pós-doutor em Direito e eu quero fazer um convite a você, para que você se cadastre em nossas plataformas digitais, tanto com o professor Gleib, tanto quanto JusExpert. Nas dois canais você terá muita informação específica sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Antes de falar, claro, eu quero parabenizar aqui o Alex, que foi nomeado nosso aluno e publicou no Facebook. Muito bem, Alex, está seguindo nossas orientações, tanto para obter o cadastro como para divulgar o seu trabalho. Exatamente isso. Meus parabéns. Fico muito feliz. Bacana. Legal. Pessoal, vamos lá. Alguns estados, sim, exigem que você tenha o endereço local. Mas, professor, por exemplo, eu moro em São Paulo e o cadastro de Mato Grosso exige que eu tenha o endereço de lá. Tem alguma forma, professor, de colocar o endereço de alguém ou algo nesse sentido? Tudo dentro da lei, com transparência e com ética? É claro que tem, pessoal. Existem aqueles escritórios office. O que são escritórios office ou co-working? São escritórios que você paga quando você os utiliza. Ou seja, você entra em contato com esses locais, diz que é de outro estado, diz que é um perito e vai precisar do endereço deles para poder fazer o cadastro naquele tribunal. E, se porventura precisarem ir nesse local, você, obviamente, então é uma questão de ética e de moral, você usará esse local e vai pagar naquele momento. Então, é um custo zero a princípio para o perito e você tem um endereço local. Uma forma legal, legal que eu digo dentro da lei, tá, gente? Além de ser legal também, porque você não precisa gastar muito dinheiro. Quer saber mais?